Senhor, obrigada Pelo Teu amor A igreja está aqui Tua glória a transbordar E os anjos cantam Santo, Santo, Santo Sem parar Sem parar Não há ouro como meu Deus Não há ouro como meu Deus Poderoso, invencível E Ele está sentado sobre o trono Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Em Suas mãos estão as melhores estratégias E Ele está sentado sobre o trono Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Em Suas mãos estão as melhores estratégias Não há ouro como meu Deus Não há ouro como meu Deus Deus Poderoso, invencível E Ele está sentado sobre o trono Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Ele nunca perdeu uma batalha Em Suas mãos estão as melhores estratégias Legenda que revela Ele nunca perdeu uma batalha Em Suas mãos estão as melhores 38 E Ele nunca perdeu uma batalha Legenda Adriana Zanotto